Bom dia, hoje é 5 de maio de 2023, eu estou na casa do pastor João Semente e essa aqui ó, essa aqui é a Emily, olha aqui ó Emily essa é a chará da Emily minha filha, Emily você tem uma chará, essa aqui é a sua chará essa aqui é a Emily, a rosa, o mingo é o maior você, o outro, esse é o meu domingo né, é a cara do domingo então hoje eu estou aqui com a Emily, glória a Deus por isso Jesus abençoa vocês, Jesus te abençoa viu Emily a minha igrejinha aí, eu chamo ela de minha igrejinha, a Emily aí, minha filha a Emily tem uma chará aqui Emily ó, Deus os abençoe grandemente Deus é bom, algo a dizer Rosa? a Rosa é caladinha também né Rosa, Deus te abençoa viu Rosa Rosa é a filha do pastor João Semente Emily, a Emily aqui também é caladinha, quase não conversa a Emily, sua chará já conversa muito viu, Deus abençoa a senão a